São dois passos para resolver essa situação e ensinar o seu cachorro a parar de pular em você. Fala condutores, meu nome é Jean, e o primeiro passo trata-se de uma preparação para o seu cachorro. Porque não adianta você cobrar que seu cachorro faça o certo sem antes ensiná-lo. Os cães pulam na gente para se comunicar, principalmente para pedir atenção. E a ideia desse primeiro passo é mostrar para o seu cachorro que existe uma outra forma de se comunicar com você. O melhor momento para fazer isso é na hora da alimentação, pois a ração gera uma concentração a mais no seu cachorro. E é um exercício simples, é só você pegar a vasilha, mostrar para o seu cachorro que está com ração, embora ele já saiba disso por conta do seu faro, e colocar essa vasilha acima da cabeça dele e esperar com que ele se acalme. Alguns cães com muita energia geralmente começam a pular, começam a morder e demonstrar diversos comportamentos negativos. É nesse momento que entra o jogo de paciência, você tem que manter a sua calma e esperar com que ele demonstre algum tipo de comportamento mais tranquilo. Por conta da posição da vasilha, geralmente os cães sentam. Só que alguns cães são extremamente eufóricos e acabam não sentando de primeira. Então só de ele demonstrar um comportamento mais calmo, como por exemplo, colocar os quatro apoios no chão e balançar o rabo mais tranquilamente, você já pode entregar o pote. Ou então você pode dar algum tipo de premiação. Nesse caso, ela queria que eu entrasse dentro do canil para brincar com ela. E depois de um maior tempão que eu fiquei tentando fazer ela sentar e tudo mais e não conseguir, o que eu fiz? Esperei ela simplesmente ficar com os quatro apoios no chão, como eu falei anteriormente, para ela ter o que quer. E para tudo que é positivo para o cachorro, a gente vai fazer isso. Vai esperar ele sentar, vai esperar ele se acalmar, para assim dar o que ele quer. Por exemplo, o Chase queria sair do canil dele. E eu demonstrei para ele que para ele conseguir sair, ele precisava me demonstrar um comportamento mais calmo. Como ele já está um pouco mais avançado, eu esperei ele realmente sentar e esperar. Só que além de premiar ele com a saída do canil, eu também utilizei petisco. Por quê? O petisco é diferente do brinquedo. O brinquedo geralmente acelera o cachorro. O petisco, ele já acalma, ele já gera mais foco, mais concentração. Então, por conta disso, eu utilizei o petisco para dar umas premiações secundárias, que não é exatamente o que o cachorro quer, mas é uma coisa positiva, para mostrar para ele que ele está acertando, mas ainda não é o que eu quero. Porque assim que ele fizer o que eu quero, que no caso seria se acalmar, eu daria para ele algo que é extremamente positivo para ele, que é sair do canil para começar a brincadeira. No segundo passo, entra o treinamento para resolver esse tipo de situação. A gente começa retirando o que o cachorro mais gosta, a sua atenção. O treinamento é simples, é só você ignorar o seu cachorro. Só que tem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui na prática. O primeiro detalhe é o seguinte, a atenção do cachorro não é simplesmente brincar com ele, interagir com ele, falar com ele. O simples fato de você olhar para o seu cachorro é um tipo de atenção. Então reparem no vídeo. A Cadelinha Lira, ela continua insistindo em pular em cima de mim, tentar chamar a atenção de várias formas, porque eu estou olhando para ela. A partir do momento que eu paro de dar atenção para ela, e começo a conversar com as pessoas da família, ela simplesmente me abandona e vai procurar outra coisa para fazer. E é claro, no início ele vai tentar se comunicar com você da forma antiga, que é pulando em você. Só que depois de um determinado tempo, ele vai começar a raciocinar e vai lembrar de toda a preparação que a gente fez. Uma coisa que é ideal para você utilizar na parte de ignorar, é você cruzar os braços e virar de costas. Só que em cães de grande porte ou cães muito fortes, isso não dá certo. Então o simples fato de você ignorar já vai fazer com que ele lembre do que é certo. Aí o cachorro vai acessar aquela memória e vai lembrar que é só sentar e se acalmar para obter a atenção. E tem um outro detalhe, assim que você chega em casa, você precisa ignorar o seu cachorro. Eu sei que é extremamente difícil, só que durante essa fase de formação, que ele está aprendendo a retirar esse comportamento negativo, você precisa fazer esse esforço. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de inscrever no nosso canal para mais dicas de adestramento e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.